Pronto Agora eu vou perder o voo Toda hora que eu vou voar tem que conferir Aí já começa a voar o vento forte Fica forte Aí o vento tá matando Tá vendo como é que tá balançando? Aham Fala vento Aí o cara fala vento não faz nada não Quase Tá vindo um carro Isso é doido Fica que tá Fica que tá Fica que tá Vamos até Eh Vai O motor tá cheio O motor tá cheio O motor tá gostando Tá Se eu tiver dinheiro Não vou me acelerar já que eu tenho Aí eu não vai diante É Esse nao é barulho Parulho Parulho Ué, xiu! Ué, xiu! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah não Vicente, agora fez igual no simulador, você fez igual no simulador, hoje levanta a mão de novo, ah não Vicente, essa valeu, motor cheio, você nunca fez essa não, motor cheio de jeito não, olha de novo O que foi? Uuuu, topa! Ai! Que tristeza!